Música Essa coleção a gente convidou, como sempre a gente faz, a gente convidou um artista plástico, que é o Laércio Redondo, e junto com ele também o Birgir Lipinski, que é um arquiteto sueco. E eles trouxeram uma ideia para a gente trabalhar em cima, que era uma ideia da gente pensar o Rio de Janeiro no século XVIII, o início da urbanização do Rio de Janeiro, um elemento arquitetônico que é super geométrico, é lindo, que é o muxarabi, que são aquelas treliças de madeira, que é uma herança árabe, levada para Portugal, e Portugal trouxe isso para cá. Quando chega a família real no Brasil, eles abolem o uso dos muxarabis, na verdade permitiam a visão das mulheres para a rua, mas tampavam a visão da rua em relação a essas mulheres das casas. Então modernizaram realmente até a estrutura social da cidade nesse sentido, porque colocaram também a mulher muito mais esforça dessa forma. É um primeiro posicionamento da mulher e da mulher brasileira dentro da sociedade. Todas as estampas geométricas da Watabi foram desenvolvidas por ele e pelo Birgir. Na verdade, apesar do tema ser esse, não é nem um pouco barroco, porque é uma leitura totalmente contemporânea. Então tem um xadrez de diversas cores e tal, e ele fez numa aquarela, então tem essa fatura manual empregada. empregada, então ficou lindo. A gente faz isso de uma maneira que a forma fique muito feminina. Então até o Asabi tem uma tradição de uma forma desestruturada, de formas quase aumentadas da mulher, e a gente não, a gente secou para que essa mulher ficasse mais sensual, para que essa mulher ficasse mulher. A gente mostrou um pouco mais a mulher nessa coleção. A gente fez muitas coisas sobrepostas, as transparências uma sobre a outra. Então eu tenho estampas que têm um rapor menor do que outras, fazendo essa sobreposição, para a gente brincar com essa história do brusco-flúco que era feito pelas serviços. A gente hoje está vendendo em vários lugares do Brasil, acho que em quase umas 30 lojas. No Rio de Janeiro a gente vende na Dona Coisa, no Shopping da Gávea, na Emporia M, na BW. A gente acabou de entrar agora nacionalmente no submarino, e esse inverno que a gente está mostrando entrou na Galleries, que é também um e-commerce super interessante. E, enfim, varejo, né? Isso é o nosso atacado, mas também a gente faz uma parte de varejo. E, enfim, varejo, né? E, enfim, varejo, né?